Aí amarra elas quatro patas juntas. É a retirada de lã das ovelhas. Toda na base da tesoura é sempre assim? É sempre na base da tesoura. Esquilar com a máquina é bem mais rápido, né? É bem mais rápido. Mas esse é o modo tradicional. Esse aqui é o modo tradicional. Quantas ovelhas dá pra esquilar por dia? 60, 50. E é difícil fazer esse corte da lã? Não, não. O senhor quer dar uma? Vamos tentar? Será que é difícil? Me explica então aí. Não, não. Não precisa nem puxar. Só leva a tesoura aqui. Mas tem que apertar a tesoura. Tá cortando meio grosso aqui. Depois a tua para, não tem problema? Aqui no caso vai. Se puxar a lã, o couro vem pra cima. Aí tem mais perigo de cortar. A gente vê que as outras ovelhas ficam cuidando de longe. Será que elas sabem que... Que as vezes estão perto do abate? Sempre que tem esquila, sai uma churrascada de ovelha ou não? Sempre, sempre. Posso vir trabalhar com uma esquiladora aqui? Sem dúvida. Esquilando uma ovelha por dia, será que eu consigo me sustentar? Se for pra comer, é assim. E solta. O fazendeiro nos conta que com a vinda dos produtos sintéticos, a lã e o couro de animais perderam muito o valor. Mesmo assim, o respeito à tradição continua firme por essas terras. Tá feito o serviço? Tá feito o serviço, tá indo embora. E as outras não estranham ela, não? Não. É peladinha. Será mesmo que as outras não estranham? Não é o que parece. A vida do gaúcho campeiro pode ser bem mais agitada do que se imagina. Mal acaba uma atividade... Olha só a comemoração da gauchada aqui, porque conseguiu fazer uma laçada, uma armada curta daquele chão. Que é pegar o animal aí pelas patas dianteiras, pelas mãos. Eles fizeram isso pra ferrar aqui o potro, que é uma forma tradicional aqui também de marcar a estância com o proprietário aqui do animal. É difícil de conseguir esse laço curto aí que vocês falam? Como é que chama esse laço, na verdade? Essa armada? Pialo. Esse é o tal de pialo. Pialo? Pialo. O animal fica bastante nervoso aí, agora tem que esperar acalmar um pouco. E a forma tradicional é essa, marcar com brasa, como é que vocês costumam fazer. Marca, bota a marca aqui assim, quando a marca tá bem quente. Calma que é sabor. Não, já tem, velho. Bota esse remédio que eles estão buscando aí. O que tá fazendo aí, seu Meng? É o que eu tô fazendo lá, cortando um pouco os cascos. Os cascos começam a crescer muito, começam a quebrar, né? Começa a ficar feio. Depois a gente precisa pegar pra domar. E ele tá com os cascos... Pode que não. Mas ele pode estar com os cascos muito feios. Vem cá, vem cá, vem cá. Perigoso esse momento aí, né? Tem que estar atento. Derruba uma vez, você aproveita pro máximo que precisa ser feito, né? No caso, eu tinha que marcá-lo. Tinha que dosificar, que era o principal motivo. E aproveitando pra dar uma empregadinha nos cascos. Como eu disse, que é esses parelhos, que tá quebrando. É um trabalho que se faz de quanto em quanto tempo, é isso mesmo? Uma vez por ano. Olha, olha, olha. Pode morrer um animal numa situação? Muitas vezes. O cavalo facilmente morre nesses movimentos quando ele bate com a nuca. Ele tomba assim, se bater com a cabeça forte assim, num piso firme, vai morrer na hora. As pessoas às vezes vindo de fora, acham que aquilo ali é uma brutalidade. Mas na verdade, isso aí é feito em todo o território. E a gente faz de uma maneira que foi feita anos e anos e anos, né? Agarra ele, neguinho. Certo, tu é o bocão. Agarra ele, bocão. Agarra ele, bocão. Este é o guri que eu conheço. Um dos laçadores é o Fabiano aqui. Quantos anos tu tem? Doze. Doze anos. E tá sempre acompanhando as lidas do campo aí com o teu pai? Gineteia. Tu gineteia já, é? Como é que é gineteia? É muito perigoso? Tu sente medo? Eu não. Não? Não sei nem cair lá de dentro do cavalo, né? Pega uns bichos bravos também. Qual que é a tua grande preocupação quando tu sobe no animal? Ganhar. Ganhar, ganhar. Nosso repórter não resiste à tentação. Ele tenta manobrar o laço. Um pouco desajeitado, mas até que ele se deu bem. Não dá! Vem a perca pra mim! Vem a perca pra mim! Vem a perca pra mim! Aperca! Olha aí! Esse aí eu mandei meu pôr! Tá aí, tá firme? Tá, tá. O que é que faz isso? Hum! Uou, mano! Pode ser! Não tem que correr muito! É a briga isso aí, hein? Na verdade, não é uma briga, é uma peleia isso aí. Como diz o bom gaúcho. Miga, a gente tá vendo aqui que tu trouxe pra nós aqui uma preciosidade, assim, do tradicionalismo gaúcho, uma coisa rara já hoje em dia, né? Isso aqui se chama bota-garrão de potro. É o couro da pata do cavalo. Ele está tubular aqui, ó. Não tem cortes, não tem, né? Ele é um canudo, é um tubo. O que se sabe que onde se usou mesmo esse tipo, assim, como bota pra cavalo, pra andar cavalo, foi aqui os índios, né? Dessa região, da região da Pampa. E é da uxada que conviveu com os índios, que aprendeu os primitivos mesmo, né? E se tu montar cavalo, tu vai ter essa sensação que tu tá tocando mais o animal. Não muito diferente, mas com o uso tu vai notar diferença, assim, de uma bota pra outra. Aumenta o tato mesmo. Aumenta o tato. A matéria-prima para as botas é a dos cavalos que morrem de velhice na estância. O assunto deixa o fazendeiro emocionado. Capaz de chorar aqui, falando em cavalo, pra gente? Não, não. Não, não vou chorar, não. Por dentro, talvez, mas não vou chorar, né? Não. As gaúas também choram, né? As gaúas choram, assim, bastante, mas a gente perde parentes, perde... Não chora pelos cavalos, é difícil, não chora. Pela saudade? Exatamente, cavalos bons que a gente teve e às vezes a gente fica com as botas. Quer dizer que o pedido do cavalo vale a pena, é isso? É? É, como perpetuar a história dele. Exatamente, vamos lá sobre o que que eu fui. Já vai montar uma armola assim, ó. Emocionar. Dizem que os gaúchos são todos machos. Mas ainda bem que existem as gaúchas pra compensar. Daqui a pouco, vamos saber por que elas fazem cair o queixo dos homens no mundo inteiro. Depois de um dia de muito trabalho, chega a hora do merecido descanso, que também é feito bem à moda gaúcha. Chimarrão, gole de cana, o churrasco no fogo de chão e a música tradicionalista. Vai, potro sem dor. Vai, potro sem dor. Vai, leve como é. É a casa. Vejou campana? Vamos ver como você vai. Grande expectativa na volta do eterno. É noite de festa na cidade. Ritmos tradicionais no Rio Grande do Sul se atualizam, mas conquistam a juventude. É verdade essa história que o gaúcho é macho? O gaúcho é macho, gente. É macho, é macho, é macho. Aqui estamos todos guapos. O que é guapo? Guapo é macho. É macho e estamos todos índios. Claro. O que é? O que é? O que é que é? O que é? É índio velho vacuno no que é nete. Vacuno? É. É. Então está explicado. É daí que vem a coragem para montar num potro chucro. Isso, seu alegre, homenagem, senhor. Isso, deixa que vai no mais. Valença, meu senhor. Faz um tranque com mais um chato. O meu campana pode pegar no mais. Bom jinete, hein? Bom jinete e boa amadrinhada, né? Não deixou o jinete se cair no chão. E nos oito segundos, que é o tempo de campana para essa modalidade, que é uma modalidade em puro pelo, ou seja, sem nada, só no pelo, e que os amadrinhadores, que são quem pega o jinete, foram tecnicamente perfeitos. O jovem que acaba de montar tem apenas 20 minutos.